Voltamos com mais bloco do nosso momento esportivo que a partir de hoje nós teremos mais um parceiro Solar, madeiras, tudo que você quiser saber de energia solar, tubo, conexão, madeira de eucalipto da melhor espécie lá na Solar Madeiras na Avenida Sanitária e também na loja na Lagoinha Um abraço para a Ita, nosso empresário, amigo, seja bem-vindo viu Ita, juntar-se ao Maxime Club Quer ir no melhor clube de Minas Gerais e do Brasil? É lá no Maxime Club, realizou no último final de semana seu campeonato de futebol, beat tênis, ou melhor, vôlei de praia, futevôlei, coisa mais linda do mundo Quer fazer uniforme personalizado? É lá na karenilessa.com, rua São Geraldo 56, no bairro de Todos os Santos Fornecedora do Minas Tênis, do Cruzeiro, Montes Claros e vários clubes do Brasil Aí você quer comer uma comida saborosa? Lá no Neguinho's Lancho e Churrascaria Rua Padre Vieira 474, próximo ali à igreja do bairro Nós vamos fazer um programa aí, viu Neguinho? Sejam bem-vindos todos ao nosso Momento Esportivo Como nós falamos no bloco anterior, foi realizado no último final de semana as finais do campeonato de futebol Alcino Martins de Oliveira Vamos ver agora os melhores momentos da categoria aberto Onde o Xandia aqui foi campeão Instalarme, instalarme campeão com show O jogo foi equilibrado até 4 minutos antes de encerrar o jogo Mas no final deu instalarme louco show 5x2, nós vamos conferir agora como foi Aê, bate! Gustavo, dois golaços, mas não foi o suficiente para garantir o título É, final, eu costumo dizer que é outro campeonato Nós viemos até aqui regular, estávamos invictos Mas a equipe é muito nova, talvez Esse foi o fator No momento de decisão, eles sentiram um pouco Assim eu vejo, né? Mas valeu, o time Veio bem o campeonato todo Tomamos o gol no final, o placar eu acho que não disse O que foi o jogo em si E assim, foi um grande espetáculo É o que importa Vamos bater um papo agora com um dos artilheiros Do jogo de hoje Dois golaços e saiu com o título, né, Rodrigo? É, graças a Deus eu fui feliz ali na jogada A bola sobrou para mim Eu fui feliz em colocar ela para dentro E ajudar nosso time a ser campeão Decidindo nos minutos finais, foi o que? Foi o preparo físico? Foi, a gente tinha conversado no início, né Que ia prevalecer o segundo tempo E o nosso time foi forte, foi vitorioso E no final ali a gente sobressaiu Vamos bater um papo agora com o artilheiro do campeonato E campeão, Serginho Dez gols, Serginho Não é a primeira vez que é artilheiro, né? Não é não, mas estava precisando Desse título aí, graças a Deus Com a ajuda dos meus companheiros Tudo foi possível aí Sete anos sem um troféuzinho E sem uma fotinha lá É campeão Vamos bater um papo agora com o homenageado do campeonato Alcino Martins de Oliveira Alcino, eu queria que você falasse da homenagem Em vida Seu nome sendo emprestado para esse campeonato Ah, para mim é uma honraria É uma decisão muito grande A partir da diretoria de futebol A diretoria da qual eu participei um tempo Para mim é uma honra, né? Uma família de Maximin que é tão unida O pessoal tão vibrante com o futebol Eu que adoro futebol E receber essa homenagem em vida Para mim é uma honra Eu me sinto orgulhoso e abençoado por Deus Temos feito obras, graças a Deus O Maximin tinha um problema sério Porque era muito vulnerável Porque nós tínhamos uma cerca Nós muramos o clube Nós tínhamos 912 metros de muro no clube Tinha um asfalto que faltava terminar Foi 20 mil metros de asfalto que nós fizemos Tinha uma rua que cruzava o clube ao meio E essa rua era problemática para a criança Passando para lá e para cá Então nós acabamos com essa rua e criamos uma alameda E essa alameda os sócios quiseram dar o meu nome Chama Alameda Wagner Batista Eu fiquei muito orgulhoso e satisfeito De eles colocarem o meu nome nessa alameda E essa alameda é composta de várias quadras Tem quadra de badminton, futebol Vôlei de areia Beach tênis E agora o squash que está terminando Então tem o Recanto do Soim Que é um lugar maravilhoso Que o pessoal tem gostado muito Então graças a Deus A gente fez até mais do que esperava no primeiro ano Mas não paramos por aí Eu espero que o ano que vem Deus nos ilumine, que corra tudo bem Que a gente consiga fazer E a obra principal É a obra da energia fotovoltaica Que já está assinada Fevereiro, março, março Nós estamos com a energia fotovoltaica Nós estamos vendendo a energia para a Semim É um marco no Maximim Vai ficar na história se Deus quiser Então eu agradeço a todos os sócios A todos os pessoal, os colaboradores Que temos ajudado, os patrocinadores Porque sem eles não somos nada Vamos conferir agora Como é que foi o futebol Amigos da C9 lá no Maximim Confere aí Música 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 A CATEGORIA 3A ELEICHE CAMPEONES E agora você vai conferir as finais da sinuca homenageando o Carlos de Nourdes A CATEGORIA SINUCÃO A CATEGORIA 3A ELEICHE CAMPEONES A CATEGORIA 4A ELEICHE CAMPEONES A CATEGORIA 3A ELEICHE CAMPEONES A CATEGORIA 4A ELEICHE CAMPEONES Vamos conferir agora o vôlei 4x4 e o trio de areia lá na Alameda Wagner Batista. Essa é a final 4x4, misto. Tem bons jogadores e jogadoras. Olha, foi um jogaço, viu? O Xadim estava ali com o coração partindo. Como é que é, Xadim? Contra um pouco dessa emoção aí. O placar foi 5x2, mas o jogo foi muito difícil. O jogo estava 2x2, até 20 minutos aproximadamente, já do segundo tempo. Mas o time desse partiu para cima para virar o jogo. O time nosso mais novo, contra-ataque, marcamos os gols. Esse ano já ganhou dois campeonatos? Ganhei dois campeonatos, ganhei no futsal, cheguei na final do sênior, perdemos os pênaltis e ganhei no aberto agora. Tá certo, pé quente. Nós estamos batendo papo com a galera de futebol do Max Meeklub, que dia 1º tem a tradicional festa do peladeiro. E dia 10, inauguração da Alameda Wagner Batista. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Obrigado.